Vamos começar o focinho e também a cabeça. Vamos começar com o laço mágico. Nozinho, seis pontos baixos aqui dentro. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis. Agora, é só puxar essa ponta e prender aqui na primeira correntinha. Pronto. Prendeu, é só puxar essa ponta. E agora, vamos pra segunda carreira fazer seis aumentos. É só fazer dois pontos baixos em cada correntinha dessa. Dois aumentos. Três aumentos. Quatro aumentos. Cinco aumentos. Seis aumentos. Vamos pra terceira carreira. Agora, é só puxar bem essa pontinha aqui de baixo, pra fechar o buraquinho. Vamos pra terceira carreira. Vamos fazer mais seis aumentos da seguinte forma. Um ponto baixo, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento. E é só repetir na carreira toda. Finalizamos a terceira carreira. Temos dezoito pontos. Vamos marcar neste ponto aqui. O início da carreira. Vamos pegar essa laçada aqui de trás. E vamos passar aqui por dentro. Pronto. Marcamos o início da carreira. Agora, vamos pra quarta carreira. Mais seis aumentos. Dois pontos baixos e um aumento. Um, dois, um aumento. Um, dois, um aumento. E assim, é só repetir na carreira toda. Terminamos a quarta carreira. Aliás, isso, a quarta carreira. Terminamos a quarta carreira. Temos 24 pontos. Agora, vamos para a quinta carreira. Vamos fazer mais seis aumentos. E nessa vai ser três pontos baixos, um aumento. Um, dois, três, e um aumento. E é só repetir na carreira toda dessa forma. Vamos pra sexta carreira. Mais seis aumentos. Quatro pontos baixos e um aumento. Um, dois, três, quatro, um aumento. E é só repetir na carreira toda. No final, nós teremos 36 pontos em toda a volta. Vamos pra sétima carreira. Aqui, vamos fazer mais seis aumentos, cinco pontos baixos, um aumento. Ao final, nós teremos 42 pontos. Dois, três, quatro, cinco, e o aumento. É só repetir na carreira toda. Vamos pra carreira de número oito. Mais seis aumentos. Aqui será seis pontos baixos e um aumento. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, e um aumento. E é só repetir na carreira toda. Terminamos a carreira de número oito. Temos 48 pontos em toda a carreira. A partir de aqui, vamos mudar um pouquinho. A partir de aqui, vamos fazer seis carreiras sem aumento. Vamos trabalhar um ponto baixo o tempo todo, circulando as seis voltas. Eu vou dar um pause e vou voltar. Fizemos as seis carreiras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis carreiras. Temos 48 pontos aqui em volta. A partir deste ponto, nós vamos marcar e vamos fazer seis reduções aqui distribuídas. Então, vamos fazer... Vamos pra décima quinta carreira e vamos fazer seis pontos baixos e uma redução. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E a redução, só um lado da correntinha. E é só repetir na carreira toda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e mais a redução. Vou dar um pause e vou voltar. Pronto. Fizemos as seis reduções. A carreira toda, temos 42 pontos. Agora, vamos fazer a carreira de número 16 só em ponto baixo, sem aumento e sem redução. É só circular a carreira toda, toda a volta em ponto baixo. Vou dar um pause e vou voltar pro vídeo não ficar muito grande. Terminamos a carreira de número 16, fizemos só ponto baixo. Agora, nós vamos marcar. Aliás, não precisamos marcar. Nós vamos mudar de cor. Corto um pedaço. Vamos pra cor branca. E aqui, nós vamos fazer o seguinte. Vocês vão passar a agulha, pega a laçada... E pega a outra ponta, passa por dentro das duas laçadas... E aqui, nós vamos trabalhar somente o lado de dentro... Aliás, o lado de trás da correntinha. Ó, só o lado de trás... Pra que a emenda fique mais bonita. E vocês vão deixar o ponto um pouco mais frouxo do que o de costume nessa primeira carreira aqui. E é só circular a carreira toda... Desse jeito. Ó, é só trabalhar... A alça de trás da correntinha. Ó, só circular dessa forma. Encontrando aqui... É só trabalhar... Agora, normalmente. É as pontas de dentro. Vocês vão pegar essas duas pontas. Tanto a branca como a rosa. Vão dar um nozinho. Não precisa puxar muito. Dá um nozinho e aqui é só cortar. Pronto. A partir desse ponto, nós vamos trabalhar mais cinco carreiras. Nós vamos trabalhar mais cinco carreiras. Fizemos a carreira de número 17. Agora, vamos fazer da carreira 18 até a 22. Pronto. Fizemos as cinco carreiras. Da 18 até a 22. Temos 42 pontos aqui em volta. Agora, nesse ponto aqui... Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar uma linha de outra cor... E vamos marcar... Que aqui nós vamos colocar o olhinho. Então, vocês vão puxar uma ponta. Desse lado. Aí, vocês vão contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E nesse buraquinho aqui ao lado, vocês vão puxar a outra ponta. Então, tá marcado aqui. Nós vamos trabalhar... Mais duas carreiras. Aqui ficou trocado. Deixa eu colocar aqui embaixo. Vamos trabalhar mais duas carreiras. E depois, vamos colocar os dois olhinhos aqui. Olha, fizemos as duas carreiras. E temos 42 pontos aqui. Aqui onde eu marquei com a linha vermelha, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar esse olhinho número 11 com essa trava de segurança. Ó. Com a travinha de segurança, porque isso aqui fica lá por dentro, você vai forçar... Na hora que você forçar isso aqui, você pode colocar aqui na... Já na última posição. Então... Fica bem preso entre... Fica bem preso entre... O tecido e... E esta presilha lá atrás. De forma que não sobra espaço pra criança puxar e arrancar isso aqui. Então, esse olhinho chama olho com trava de segurança. Porque ele é bem seguro. Então, ele é colocado nesse sentido aqui, ó. Você vai colocar ele aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Então... Como essa parte é larga... Então, vocês vão enfiar a agulha aqui nesse buraco... E vão... Forçar um pouco... Pra que o... Pra que o buraco fique maior... E o olho possa passar aqui nesse buraquinho. Então, é só forçar aqui dos dois lados. E em seguida... Colocar esse olhinho. Bom... Aqui, então, você estira a linha. E aqui é só colocar o olhinho. Pronto. Colocou o olhinho. Agora, é só pegar esse aqui, ó. E forçar. Pronto. Esse aqui já tá bem preso. Tá? Eu fiz duas carreiras aqui. Então, vai ser um pouquinho difícil pra trabalhar aqui. Acho que o ideal mesmo seria fazer três carreiras aqui. Né? Então, o que que eu vou fazer? Já vou trabalhar esse espaço aqui... Pra colocar o outro olhinho. Eu calculei duas carreiras, mas não foi o suficiente. Então, o melhor é vocês trabalhar um espaço maior. Então, vamos lá. Vamos colocar o segundo olho. Pronto. Ó, esse aqui vai ficar melhor. Tá vendo? Pra trabalhar. E aqui é só apertar. Pronto. Olhinho colocado. E agora... Nesta carreira aqui, seguinte, nós vamos... Nós vamos pra carreira de número 25. Então, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Vamos fazer seis aumentos aqui em volta. Então, vamos trabalhar cinco pontos baixos e um aumento. Como eu já fiz aqui... Um, dois, três, quatro, cinco. Então, nós vamos trabalhar o aumento aqui. E é só circular. Dois... Três... Quatro... Cinco. Um aumento. Um aumento. E assim, vocês vão fazer a carreira toda. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco, o aumento, e aí, é só fazer a carreira toda. Pronto, terminamos a carreira de número 25, agora, vamos pra carreira de número 26, e vamos fazer mais seis aumentos. Nós temos 48, ao final dessa próxima, teremos 54. Então, nessa próxima, vamos fazer seis pontos baixos e um aumento. Um, dois, três. Três, três, quatro, cinco, seis, um aumento, e é só repetir a carreira toda desse jeito. Vamos pra carreira de número 27, temos 54 pontos aqui, vamos fazer mais seis aumentos, ao final nós teremos 60 pontos. Então, agora, vamos fazer o seguinte, vamos fazer sete pontos baixos e um aumento. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, um aumento. E aí, você repete na volta toda. Vamos pra carreira de número 28. Nesta carreira aqui, vamos fazer ela toda em ponto baixo, sem aumento. É só circular a carreira toda. Só trabalhar ela toda em ponto baixo. Vou dar um pause e volto. Pronto. Fizemos a carreira toda em ponto baixo. A carreira de número 28. Temos 60 pontos aqui em volta. Vamos distribuir mais seis aumentos. Ao final, teremos 64 pontos. Então, vamos fazer da seguinte forma. Oito pontos baixos e um aumento. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e um aumento. E aí, é só repetir em volta de toda a carreira. Pronto. Temos 64 pontos. A partir daqui, nós vamos, não vamos fazer mais aumento. Vamos marcar e vamos trabalhar por quatro carreiras seguidas. É só trabalhar, eu vou dar um pause e a gente volta. Pronto. Pronto. Fizemos as quatro carreiras. Um, dois, três, quatro. Eu disse 64 pontos, mas eu falei errado. São 66. Depois daquele último aumento que demos aqui. Então, nós temos 66. Bom, agora, a partir desse momento aqui, nós vamos marcar e nós vamos fazer as reduções. Então, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Vamos fazer nove pontos baixos e uma redução. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E pegam só um lado da correntinha e faz a redução. Aí, é só repetir na carreira toda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ó, uma redução. Pega um lado da correntinha. Pronto. Vamos pra carreira de número 35, mais seis reduções. Temos 60 e vamos reduzir mais seis. Aqui, vai ser oito pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e uma redução. Olha, eu vou fazer bem lentamente, pra quem não sabe. Pega as duas alcinhas da correntinha e reduz. Vou repetir mais uma vez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Olha, pega um lado da correntinha, o outro lado. Pronto. E aí, é só repetir a carreira toda. Vamos pra carreira de número 36. Vamos fazer mais seis reduções. Nós temos 54. Ao final, nós teremos 48. Então, aqui, vamos fazer mais seis reduções. Olha. Como é que ela tá ficando. Aqui é o focinho, aqui começa a cabeça. Então, vamos lá. Nessa carreira... Nessa carreira vai ser sete pontos baixos e uma redução. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Uma redução. E aí, é só repetir a carreira toda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Uma redução. Vamos pra carreira de número 35. Mais seis reduções. Que nós vamos agora fechar a cabeça. Então, vamos fazer mais seis reduções. Quando terminarmos essa carreira 35, teremos 42 pontos. Então, vamos fazer seis pontos baixos e uma redução. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e uma redução. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. É só repetir na carreira toda. Vamos pra carreira de número 34. E vamos fazer mais seis reduções. Agora, vai ser cinco pontos baixos e uma redução. Um. Dois. Um, dois, três, quatro, cinco, uma redução. E é só repetir a carreira toda. Olha, eu andei confundindo as carreiras, essas, as duas carreiras aqui pra trás. Eu falei o número da carreira trocado, tá bem? Então, eu vou colocar aí na tela, vocês prestem atenção aí na tela, que a numeração vai estar correta. Então, era pra mim dizer 37, eu falei 35. Era pra mim falar 38, eu falei 34. Então, na verdade, essa carreira que nós vamos fazer agora é a 39, tá certo? É a carreira de número 39. Vocês vão acompanhando aí em cima na tela, que aí na tela vai estar tudo correto. Então, a carreira de número 39, vamos fazer mais seis reduções. E aqui, será quatro pontos baixos e uma redução. Um. Dois. Três. Quatro. E uma redução. E é só repetir. Vamos pra carreira de número 40, já estamos quase fechando. Vamos. Agora, nessa carreira... Vamos fazer mais seis reduções, e agora vai ser três pontos baixos e uma redução. Um. Dois. Três. E uma redução. E é só repetir na carreira toda. Pronto. Fizemos a carreira de número 40. E temos 24 pontos. Antes de continuarmos, nós vamos encher com algodão acrílico. E depois, continuamos fechando. Pronto. Cabecinha cheia. Já enchemos com algodão acrílico. Agora, vamos pra carreira de número 41. Nesta carreira, vamos fazer mais seis reduções. Aqui, é mais difícil trabalhar, mas dá pra trabalhar. Então, vamos fazer... Continuar com as reduções. Aqui, vai ser dois pontos baixos e uma redução. Um. Dois. E uma redução. E é só repetir na carreira toda. Fizemos a carreira de número 41. Vamos pra carreira de número 42. E nessa carreira, será um ponto baixo e uma redução. Quando terminarmos, teremos 12 pontos. Então, vamos lá. Um ponto baixo. Uma redução. Um ponto baixo. Uma redução. E aqui, é só você repetir a carreira toda desse jeito. Um ponto baixo. Ponto. Prontinho. Aí, terminamos a carreira de número 42. Temos 12 pontos aqui em volta. Aqui, é só cortar um pedaço de linha. Puxa. Aqui, é o seguinte. Vocês vão usar a agulha de tapeçaria. Vai passar por dentro de cada correntinha. Aqui, ó. Todas. Todas correntinhas. Até o final. Tá meio apertado aqui. Em todas. Até o final. Até dar a volta até aqui. Pronto. Passamos em todas as correntinhas. Nas 12. Agora, é só puxar. Você vai puxar. Enfiar aqui por dentro. Sai na lateral. E dá um nozinho. Você vai dar um nozinho. Pra ficar mais seguro, você enfia nessa lateral. Sai do outro lado. Dá outro nozinho. E por segurança, vamos dar mais um outro nó. Os três nozinhos já tá bom. Pronto. Vamos dar outro nozinho aqui nesse ponto. Aqui. Agora, é só colocar essa ponta por dentro. Sai aqui. A parte de trás da cabeça. Pronto. E é só cortar. Agora, aqui. Olha só. Aqui nos olhos. Essa região aqui. Dos olhinhos. Precisa que fique um pouco mais afundada. Assim. Mais ou menos. Vou colocar aqui pra você ver. Precisa que fique um pouco mais afundada. Então, aqui nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar. A linha branca dobrada. Vamos pegar ela dobrada. Pega aí um pedaço de um metro. Ó, dobrada. Coloca na agulha. E aqui vocês vão. Como aqui vai ficar a juba, não vai aparecer. Então, vocês vão colocar. Introduzir a agulha aqui. Aliás, eu vou pegar uma agulha maior. Olha, ao invés de eu usar essa agulha tapeçaria. Eu vou usar essa. Tá? Vocês acham no armarinho. Ela é bem maior. Fica melhor. Pra atravessar. Toda essa cabeça aqui, ó. Então. Vocês colocam a linha. Dobrada. Tá vendo? A linha dobrada. Então, ela vai ficar bem reforçada. Olha, vai ficar em quatro partes. Aí, vocês vão. Entrar aqui nessa parte aqui da cabeça. Nessa parte aqui. Ó. Eu vou sair aqui do lado. Mas, na verdade. É. Isso. Isso. Aí, vocês entram aqui. E sai nessa lateral aqui. Novamente. Tá vendo? Aqui. Sai nessa lateral aqui, ó. Aqui. Tão vendo, né? E entra aqui. Novamente. E vai sair aqui. Pra vocês vão dar um nozinho aqui atrás. Pronto. Agora, vocês vão puxar bastante aqui. Puxa desse lado. Puxa desse lado também. Tá vendo? Aí, começa a dar o formatinho aqui do rosto. Ó. Vocês vão puxar. Puxa bastante. Ó. Dá uma olhada. Tá vendo? Ó. Vocês vão puxar assim. O olhinho vem pra dentro. Aí, vocês puxam. E aqui, vocês vão dar um nozinho. Que aqui vai ficar debaixo da juba. Não vai aparecer. Ó. É só puxar o bastante, ó. Puxa aqui. Dá um segundo nozinho. Pronto. E aqui, é só embutir. Essa parte aqui, ó. Enfia aqui. E é só puxar. Pronto. Corta. E essa parte, a mesma coisa. E você já pode pegar essa agulha aqui, da tapeçaria. E aqui, também, é só introduzir e puxar aqui na lateral. Pronto. Pronto. Prontinho. Esse aqui, esse buraquinho não vai aparecer, porque a juba vai tampar toda essa parte. Então, aqui você vai cortar. Prontinho. A cabeça já tá pronta. Nós vamos preparar a juba. E a juba vai ficar tampando esse buraquinho, ele não aparece. Porque a juba vai ficar aqui. E aí E aí E aí